Zula! Gameplay de Zula M4, vamos jogar de M4 silenciada, skin de Halloween, sim Red, o Red tá adiantado ou tá atrasado do Halloween? Cara, eu achei essa skin muito da hora e resolvi trazer pra vocês, gameplay do navio, olha só, calma, vai esperando, aguardando os jogadores, aguardando os jogadores. Vamos esperar começar, vou mostrar pra vocês, olha só essa mira moleque, gigante, vai, 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 olha isso, olha isso, ainda tem uma carinha, ainda tem uma carinha lá, cê é louco, é skin de Halloween, bora lá, coloquei um laser na M4 silenciada, Pra lembrar os velhos tempos de CS, hein, o Brempo tá até rápido, hein, nossa, cê é louco, essa foi linda, moleque, bora, segura minha granada de Halloween também, Ih, o cara ali morreu, foi, vou pro saco, o Red me levou no geral, uh, boa moleque, me salvou, hein, Me salvou, uh, que isso, mano, tomei um tiro do além, do além, por baixo, será? Não troquei esse chaveirinho, Entrei atirando, vai, que é inimigo, peraí, amiguinho, peraí, corre, segurou, vai, granada, Levou geral, hein, meu amigo, Aqui, tem cara aqui, que eu tô ligado, Tenta pegar esses caras aqui, foi, Corre, 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 Free Fire levando o geral, jogando, nice, moleque, cê é louco, zula, não esquece se eu gostei, É bem importante, coloca nos comentários aí, e agora eu sei que não apertei o botão ali, Redinho levando o geral, moleque, jogando nice, hein, opa, Tomei, tomei muito, tomei muito, calma, Eita, eita, tô tomando de aonde, cara, Calma, Análise estratégica, Não sei que ele mandou ele no comando de voz ali, o cara tá mandando também, Pega ele, pega ele, Nice, essa foi nice, o cara já entrou atirando, tipo como? Foi o Kleber, velho, Jogou nice agora, Kleber, O time tá recuado, não sei porquê, Ela é boa, ela é precisa, hein, do jeito que eu gosto, Tô ouvindo passos, É a máquina, Eu zero down, Tô ouvindo passos, agora sim, Tô ouvindo mais espaço, Boa, Tá, eles mandou bonito, hein, E vai pegar meu outro amiguinho ali, Cara, eu gostei muito dela, Eu já tinha jogado com ela, Mas, Eita, só tô, Só tô vendo os caras levando geral aí, velho, O cara aqui, Ela é muito boa, velho, Ui, Tomei moleque, De prima, Pega minha arma não, Ui, Saco, Fica tentando pegar minha arma, Parece só morrer, Boa, Boa, Isso aí, Pressão, Pressão, Ah, eu fiquei cego, O cara deve tá aqui, ó, Levando geral, moleque, Que isso, hein, Red, Acabou até a bala, moleque, Acabou a bala, Acabou a bala, Acabou a bala, Nossa, eu morri atrás da parede, Ia pegar a K do cara ali, Boa, Alex, Aquela granada fazendo curva, Eita, tomou um tirambaço, hein, Que isso, mano, Silenciador tá ajudando muito, hein, Tô ouvindo o passo aqui, mano, Ninguém tá indo por baixo, Opa, Vítimas, Tem outro cara aí, Tem outro cara, Ah, tipo, Que o rei do FPS, moleque, Tá pensando o quê? Redinho jogando nice, Tem bastante kill aí pra gente, hein, Bastante kill, Vão ver, Vão jogar frenético, Vão ver quanto que a gente vai matar, hein, Vão jogar sério, Vão jogar sério nessa parada aqui, Cadê os inimigs? Cadê os inim... Opa, Foi! Cadê os inimigs? Tem gente em cima, Tem gente em cima que tá ligado, Vão matar muito, hein, Vão matar muito, O recorde de kills no Zula, hein, Não deu, Record de kills no Zula, Vão lá! Meu recorde é o quê? 50? Vamos tentar matar muito, moleque! Eita! É a P90, É a P90, né, cara? Oh, arminha delícia! Vamos lá! Mata muito, Mata muito, Mata muito, hein! Saco! Queria pular ali, velho, Mas não dá! Vou ter que vir por aqui! Viu no passo, Pera aí! Eita, rapaz! Volta! Caraca! Olha o feed kill, Só dá redinho, moleque! Só dá redinho até na faca, Moleque, Mata! Cê é louco, mano! Cê é louco! Olha isso! Olha o Ilso! Olha isso, moleque! Tá easy! Boa! Os caras estão vindo com sangue no zóio agora! Hihihihi! Redinho jogando nice mesmo! Merece o seu gostém, cara! Que que é isso, hein! Olha a granada! Tem um cara ali! Não me viu! Agora garotiei, hein! Tiro pra caramba! Eita, rapaz! Boa, moleque! Aquele ali pensa que é o... É o super perereca! Por pouco, hein! Morre não? Acabou até a minha bala! Eu vi você aí! Tava sem bala, galera! Tem que pegar um... Um pente estendido, cara! Segura, mano! Mentira que essa granada não... Ah! Aí é zoeira! Aí trolou o Red, velho! Aí trolou! Juro que eu vi um cara ali! Acho que é um cara de P90 embaixo, hein! Um cara de P90 na parte de baixo, hein! Quer pegar meu time todo de costas? Tá pensando o quê? Vamos lá! Redinho jogando nice! Eu quero matar! Quero matar! Quero matar! Eu não sei se eu perco a bala! Se eu ficar recarregando... O cara tá ali de novo, mano! Vou pegar esse cara de costas! Valei que tinha um cara aqui! Bora, time! Bora, time! Reage, time! O time não reage, mano! Nice! Foi quem? MD! Boa, MD! M6LW! Não lembro dessa arma, não! Joguei com ela, não! O segredo dessa M4 aqui é o tequinho, cara! Eita! Fica dando tequinho! Não senta o dedo com ela! Dá tequinho! Dá tequinho! Dá tequinho que é sucesso! Boa! Não tem ninguém aqui! Vamos lá! Eita! Como se o cara sabia que eu tava aparecendo ali, mano! Você é louco! Eu não tô achando os cara, velho! Os cara tá quitando! Não é possível, viu? Eu quero matar! Os cara tão rápido, velho! Eita! Tu achou que tu ia fazer o pulo da perereca e ia se livrar! Redinho levando geral, jogando nice, moleque! Tem muita gente! Ih, acabou a bala! Tenho 10 balas! Agora ferrou! Ah! Não tinha como não! Tinha 3 ali, cara! E acabou! Vitória! Redinho não conseguiu bater o recorde! 50 barra 11! Mas jogamos muito nice! 50 barra 11 merece seu gostei! Comentário! Compartilha! Muito obrigado por tudo! Um abração e até o próximo vídeo! Fui! Valeu!